Bom, o erro DP01 aí da Epic Games, eu já vou mostrar pra vocês como resolver E o que você vai fazer primeiramente? Bom, você vai vir aqui na sua Epic, primeiro fecha ela aqui, que nem eu fiz Você vem na sua Epic, clica com o botão direito do mouse e clica aqui em executar como administrador e dá um sim Você vai ter que ser administrador aí do seu computador, tá? Senão você vai ter que chamar a pessoa aí, que é o administrador, pra instalar pra você Se você for o administrador, você faz ali o que eu fiz e tenta instalar, pra muita gente fazer isso aí já vai resolver o problema Pra alguns, talvez na hora de instalar aqui o jogo, você tenha que mudar a pasta, tá? Que tá indo Eu sempre recomendo aqui que você instale na pasta que tá instalada a Epic Games, aqui na pasta arquivos de programa x86 Você entra aqui nela, né? E aí, o jogo, ele vai instalar ali pra você Ou então você pode entrar na pasta aqui, escolha direto a pasta da Epic Games E instalar, beleza? Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais